Hey Brasil, today come, today come, today can they come today Hey Brasil, que esta terra vai esquentar muito, muito Não estou dizendo somente com o sol abrasador, o fogo no sol abrasador When they come, today come, they come to the maze A minha cobrança desce sobre esta terra Ah, fuz que tem roubado na balança Ah, fuz que tem mentido na política que tem julgado com injustiça a voz da política que tem se manifestado como verdadeiros lobos e se esconde literalmente atrás de lençóis brancos dizendo nós estamos limpos mas são verdadeiras são verdadeiras sujos paredes branqueadas escondidas atrás e no final acaba transparecendo toda a vossa podridão vos pensam que eu não estou olhando daqui de cima e vendo tudo eu permiti desde lá de trás e vos sabe qual foi a permissão que eu dei vos sabem qual foi a permissão que eu dei vão tentar colocar uma forca aqui dentro do país estão aqui dentro mesmo vão tentar por uma forca se preparem muitos estão dizendo assim olha aquele homem aí é a favor dos cristãos daqueles que louvam o Deus vivo olha estão vindo olha ele quer fazer alianças aliança não vai ser feita não tem acordo aí é a hora que ele vai dizer está tudo plano preparado é uma ação porque alguns ou uma grande massa vai se dobrar por farelos e restos da mesa vão querer comer toda a farinha que cai no chão dele todas as migalhas do pão um povo que se julga por meu vai querer comer e vai comer das migalhas desse rei falsificado rei da mentira que satanás está literalmente dentro mas o verdadeiro povo que clama pelo meu nome não vai se prostrar e verão os raios que virão dos céus e os trofões que cairão nessa terra e vai destruir a forca e vai destruir a iniquidade eu tenho a planta dos meus pés nesse país se preparem e eu quero que essa palavra vá longe longe com o título assim a ira está chegando grande depois depois grande será o louvor dos meus filhos daqueles que me lomam em espírito verdade a sensualidade que está distribuída no mundo e nesse país serão expostos a vergonha virá sobre vossa cabeça enquanto a mentira e o roubo estiver centralizado nesse país homens do bem estarão sujeitos à morte enquanto a mentira e o roubo estiver centralizado homens da lei da justiça estarão correndo riscos mas essa noite um anjo vai ser destacado um anjo vai ser destacado um anjo de guerra junto com um Miguel e uma facção um demônio de continente junto com potestades do ar serão destruídas vocês estão brincando muito Agora chega Vocês querem misturar a minha palavra com a iniquidade Eu não pouparei Satanás coloca vocês no caminho da vergonha Coloca vocês contra a verdade E depois ele mesmo diz Por que o Senhor não destrói eles Ou então ele diz assim Deixa eu destruir eles Vocês são traídos pelo próprio Satanás Aquele que induz vocês ao erro Vocês não percebem isso? Miguel, eu já chamei ele Já coloquei ele em posição Ele pegou um anjo Chamou, convocou E disse, você vai É você que vai Esse anjo não vai poupar A minha mandar A iniquidade Os ataques A mentira Vai se prostrar Para serem degolados Sou eu O Deus vivo Que estou avisando E estou dizendo que vai acontecer O mar vai subir de uma altura Que ninguém vai conseguir segurar ele Muitos riram esses dias atrás Dizeram Cadê? Passou tudo Eu tenho Vejam bem Eu estou mandando Esses dois anjos Junto com o potente Miguel Está sendo mandado Antes do dia De toda bagunça E de toda farra Que está para acontecer Cuidado aqueles Que estiverem nas ruas Esses dias Não Não estou dizendo Cuidado Porque não A espada vai passar A minha